FAMÍLIA SEMPRE BEM Fazer xixi na cama é um problema que afeta muitas crianças. Aos 4 anos, a maioria consegue controlar a bexiga durante o dia. Já o controle noturno costuma começar aos 6 anos. No quadro Família Sempre Bem de hoje, vamos aprender como ajudar as crianças que ainda não controlam a bexiga à noite. A enurece noturna, que é o hábito da criança fazer xixi na cama involuntariamente durante a noite, é uma coisa muito comum, que a gente escuta muito essa queixa das mães. E existem algumas técnicas também que ajudam a diminuir esse desconforto. É bom e importante salientar que tranquilamente isso vai se resolver em torno dos 5, 6 anos de idade, quando o sistema nervoso já tem amadurecido, quando a produção de urina à noite também, através da bexiga, passa a ser menor. Então, isso vai ter resolução espontânea. Nos outros casos, procurar fazer com que a criança urine sempre ao deitar e ao levantar, criar essa rotina. Evitar se dar líquido até 2 horas antes da criança ir para a cama. Evitar alimentos também como cafeína e chocolate, que também ajudam nessa falta de controle da urina noturna. Procurar tranquilizar a criança, jamais punir, jamais deixar ela aterrorizada com essa possibilidade. Pode-se chegar até o momento em que tenha que se usar medicações, em casos mais graves, acompanhados por um urologista. Mas são casos mais extremos quando a criança chega aos 10 anos de idade sem ter esse controle do esfínter. É importante também que se afaste fatores emocionais. Nesse caso, essa criança deverá ser acompanhada por um psicólogo.